Bem-vindos ao Diário de Leituras número 4 de Julho, o último Diário de Leituras deste mês. Portanto, desde que eu fiz o último Diário de Leituras, o que é que eu já terminei de ler? Mas vocês viram a minha TBR de Agosto, sabem que eu tinha colocado duas BDs, e obviamente, eu já sei, eu disse logo que era capaz de ler uma delas. Li o Family Values do Frank Miller, que é o quinto volume, de Sin City. Eu consegui comprar, por acaso este mandei vir. O ano passado consegui encontrar alguns volumes de Sin City, assim, um preço, os primeiros volumes aliás, com um preço fantástico, numa feira, e depois acabei por completar a minha coleção de Sin City com algumas coisas que comprei em segunda mão, através da Amazon. E este, pronto, o livro é fininho, que se calhar foi um bocadinho mais caro do que outros volumes, mas eu sei que não ficou muito caro, e este então está praticamente como novo. Foi a primeira vez que eu li este, no entanto, eu conheço a história, porque eu obviamente vi os filmes, que são adaptações da BD, e são bastante fiéis à BD, obviamente, que a BD pode ter mais alguns detalhes que às vezes os filmes, as adaptações não têm, mas como o Frank Miller também esteve muito ligado à adaptação, acaba por tanto estilo cinematográfico, ou a imagem dos filmes, como as histórias são mesmo, mesmo, muito fiéis ao livro. E depois, um livro que eu também falei na TBR de Agosto, porque eu disse que se não o lesse em Julho iria ler em Agosto, mas, entretanto, peguei e o livro o livro de uma assentada, que é O Herdeiro de Seven Waters, o quarto livro da série Seven Waters, da Juliette Marillier. E eu já tinha lido este livro há muito tempo, penso que já o li duas vezes, mas em comparação, por exemplo, com a trilogia inicial, eu li pouco os outros três livros, e então, muita coisa que... Bem, eu já não me lembrava disto. Não me lembrava disto. Eu não me lembrava disto. Mas foi uma excelente leitura. É ligeiramente diferente do que a trilogia inicial, mas eu vou deixar o resto da minha opinião depois na live que irei fazer depois sobre este livro, mas que vai ser só em setembro, porque este livro é só de Julho e Agosto. Portanto, se ainda quiserem juntar esta leitura, podem fazê-lo. The Woman in White. Consegui avançar bastante. É onde está o primeiro marcador. Onde está o post-it de cor-de-rola é a mudança de... É o final do capítulo. Não é o capítulo. É o final de uma parte. Apesar de não estar assinalado como parte. Eles têm capítulos bastante pequenos. Mas depois têm partes. E esta é quando vai acabar. O que é assim, é bastante. Mas pronto. Este dia eu não estou com pressa. É o livro que eu estou a ouvir em áudio. E o livro de que toda a gente está curiosa. A verdade sobre o Harry Cabot Affair. Estou a ler este livro em conjunto com a Babi e com a Olga. Tenho muitas coisas a dizer. Não sei se vou gravando as minhas opiniões à medida que vou lendo o livro. Ou se vá fazendo aqui o update nestes diários. Vou fazer o update à medida que estiver a ler. Bem, eu neste momento, este livro tem uma coisa muito interessante. Que é, os capítulos estão numerados ao contrário. Eu achei-se interessante. Não é normal. Na primeira parte, porque isto vai como nós vamos acompanhar a escrita de um livro. A escrita do que o Mark está a escrever o seu segundo livro. O primeiro livro foi, assim, um best-seller. Uma coisa fantástica. Assim mesmo, astronómica. Toda a gente o reconhece em todo o lado. Em Nova Iorque, andava tudo atrás dele. Mas ele não consegue escrever o segundo livro. E tem que escrever. E então, a primeira parte tem a ver com o writer's block. Ou writer's disease. A doença dos autores. Eu estou a ler em inglês. Não sei como é que é a tradução em português. Mas ainda estava um bocado a falar com a Albie, com a Babi. Que, se eu soubesse mais francês, queria ir buscar o original para comparar. Depois, a segunda parte é a cura do autor. E a terceira parte é o paraíso do autor. Portanto, depois do livro estar publicado. A estrutura está interessante. Os capítulos começam sempre com um conselho com o Harry Cabrera. que é uma espécie de mentor do Marcus. A dar-lhe um conselho sobre a escrita. Só que os conselhos parecem saídos de um livro de autoajuda. Ligeiramente manhoso. A personagem do Harry Cabrera e do Marcus. Eu até agora não gosto nenhuma e acho que não vou gostar até o final das duas personagens. No entanto, estou a achar a história interessante. Ainda estou interessada em saber quem é que matou a Nola. Que era uma miúda de 15 anos. E já tenho teorias. Já tenho teorias. Sobre o que é que é verdade. Do Harry Cabrera. E vamos ver se elas estão corretas ou não. Obviamente que não poderei falar grande coisa sobre estas teorias. Porque, se eu tiver certo, são spoilers muito grandes. Como um policial, acho que é um livro que até não está mal. Muitas vezes os policiais não têm que ser muito desenvolvidos. Algumas coisas que, às vezes, a construção frásica ou mesmo... A maneira como se diz que não tem que ser a coisa melhor do mundo. E ele tem uma coisa muito... A escrita do Joel Dicker, ou pelo menos desta tradução, tem uma coisa muito boa que é... E, portanto, aí vem da escrita do Joel Dicker. Que o livro é muito cinematográfico. Ou seja, nós estamos a ler e nós estamos a ver o que é que está a acontecer. Sem ser descritivo a mais. A linguagem. A linguagem de alguma destas personagens é um bocadinho baixa. Obviamente não é aquilo que, se calhar, associamos à primeira a escritores. Mas há escritores de todas as formas feitios. Por isso, também há espaço para estes. Não estou à espera que haja um grande crescimento da nossa personagem principal. Porque isto é contado um bocado... Uma grande parte da história é contada pelo Marcus. Não estou à espera que seja uma personagem que vá crescer muito ou que vá mudar muito. A mãe dele é daquelas pessoas que dá vontade de enfiar-lhes um balde de lixo pela cabeça acima. Pela cabeça abaixo, aliás. Daquelas senhoras bastante irritantes. Do género. Já arranjavas uma namorada, Marcus. Marcus, não tens uma namorada. Tua vida ficava resolvida de arranjar-se uma namorada. Precisas é de casar. Precisas de resolver isso. Enfim. E ela só apareceu duas vezes na parte que eu li. Portanto. Mas, de resto, acho que está a ser uma leitura interessante. Isto que lá está com o meu... Já ouvi bastantes opiniões sobre este livro. Também já... Acho que já estava preparada para aquilo que aqui vinha. Como policial, acho que está muito a par de algumas séries de policiais que eu leio. As personagens não são muito desenvolvidas. Ou não são muito perfeitinhas. Mas também não são muito... Ao contrário do não perfeito. Também não é daquelas que tu achas que só tem falhas. Ou só vícios. E não sei o quê. Também não. São personagens relativamente normais. Apenas que uma linguagem um bocado brejeira. Aliás, logo nos primeiros capítulos. A imagem que eu tenho do Marcus e do Harry Cabrida, que são super brejeiros. Mas pronto. Vou continuar a ler. E é um livro que, à medida que os capítulos vão passando... Temos saltos temporais. Nós vamos conhecer os acontecimentos que aconteceram há 15 anos atrás, quando a Nola morreu. Ou à volta desse acontecimento. E também o presente, quando o Harry Cabrida é preso. E quando o Marcus tenta resolver a situação toda. Ou pelo menos investigar. O que eu achei interessante, o que eu não sabia é... Este livro foi adaptado por uma série televisiva, por uma cadeia canadiana. A pessoa que faz de Harry Cabrida, o autor, é o Patrick Dempsey. Acho que é assim o nome dele. Se seguiam o Honor of Midgray, era uma das personagens mais... Uma das personagens principais da série. Era, porque já não é. Eu não estou a ver nada desse ator como Harry Cabrida. Mas até fiquei interessada como é que eles passaram isto para a série. A série saiu há pouco tempo. Eu sei que em França... Eu fui pesquisar. Em França saiu em Abril deste ano. Portanto, é uma série muito recente. Não sei se é boa, não sei se é má. Mas que era interessante trazerem para a nossa televisão. Ou então, ser comprada pelo Netflix. Pratem disso. Porque nós também gostávamos de ver essa série. Mas não sejam a perceber se foi bem adaptada ou não. É uma série de 10 episódios. Portanto, também não é assim uma coisa muito grande. Portanto, por agora é tudo. E até ao próximo apelete. Estes diários de leitura vão ser um pouco grandes. Porque eu, entretanto, desde a última vez que gravei, li mais 3 livros. Já no outro tinha dito que tinha lido um livro de banda desenhada. Daqueles que era suposto ler em Agosto. Estava na minha TBR para Agosto. Já o li. Este é o Boo's Broughts and Bloods. Que é o sexto volume de Sin City. E este volume. Eu gostei bastante dele. O dele é 5 estrelas. E ele tem pequenas histórias. Que eu contei como se fossem contos. Uma das histórias que eu gostei mais deste livro. Foi o The Customer is Always Right. Se vocês já viram, os dois filmes aparecem. Aparece num deles. Agora não lembro em qual. Também gosto também do Blue Eyes. Brutal. Brutal. No entanto, este livro só faz sentido se já tiverem lido todos os outros filmes de Sin City. Não é que as histórias estejam completamente ligadas, mas algumas destas personagens só fazem sentido. Vocês já as conhecerem. Se não as conhecerem, então as histórias ficam sem tanto sentido. Depois, um livro que eu também tinha posto na minha TBR para agosto. O Grande Deus Pan, do Arthur Machen. E este livro tem quatro contos. Tem o Grande Deus Pan, que foi publicado em 1890. Que eu adorei. Eu adorei. Eu tinha imensas expectativas para esse conto. É um dos contos mais conhecidos do Arthur Machen. E é brutal. O Del Cinco Estrelas. Foi o conto que eu gostei mais deste livro. Basicamente, está relacionado com... Como falar nisto sem dar spoilers? A escrita do Arthur Machen. O Arthur Machen, para além de escritor, ele foi também jornalista. Portanto, há algumas partes do texto dele que muitas vezes podem ter um tom mais jornalístico. Obviamente que são obras ainda vitorianas e que têm um aspecto muito próprio da época. Portanto, há coisas que é comum em quase todos os contos, que é o facto das pessoas encontrarem-se para discutir coisas estranhas. Ou haver cientistas médicos, que estejam interessados em coisas que não são muito normais. Algumas podem ser macabras ou não. E pronto, o Grande Deus Pan é um desses... Me contem que isso está bem representado. Começa com uma experiência bem-sucedida, em que uma das personagens assiste a essa experiência. E supostamente essa experiência faz com que uma das personagens vá encontrar o Grande Deus Pan. Porque o Deus Pan está num outro nível. É como se estivesse quase num mundo paralelo, se fosse uma obra de ficção científica, obviamente. E depois as consequências disso. É do género... Tem algumas coisas que me fizeram lembrar um bocadinho a escrita do Frankenstein. Portanto, eu gostei imenso. Gostei, Adrinha. Eu gostei mesmo, mesmo muito. Depois. Novela da chancela negra, de 1885, que é o segundo. Este eu dei 4 estrelas. Não gostei tanto. Mas não gostei tanto. Exatamente por causa desta coisa da chancela. Pronto. No entanto, a história está muito bem contada. E todo o suspense que aquilo cria é muito bom. Depois, o terceiro conto é A Luz Mais Interior, que é de 1894. A história com um mistério à volta de uma série de personagens e acontecimentos em Londres. Nos subúrbios de Londres. É totalmente fenomenal. Este fez-me lembrar um pouco o Dr. Jacqueline, Mr. Hyde. Porque também existe uma série de personagens que se passeiam por sítios estranhos de Londres, que não são assim muito aceitos na sociedade. Gostei bastante. Mas também só lhe dei 4 estrelas. O último. Também era um que eu tinha imensas expectativas, que é O Povo Branco. Que é de 1904. É um dos contos mais tardios. No entanto, não gostei tanto. Só lhe dei 3 estrelas e meia. Não sei se foi por ser contado ou se eu estava à espera de outra coisa. Eu acho que tinha a ver que eu estava à espera de outra coisa. Que houvesse mesmo um maior contacto com o povo branco. Portanto, fadas. Porque o Arthur Machen é inglês. E muitas vezes, em alguns dos contos deles, nós conseguimos descobrir resíduos de contos, de tradições, de coisas que as pessoas daquela zona acreditam. Ou que acreditavam. E este... Está muito presente isso. Talvez destes 4 é aquele que está mais presente isso. No entanto... A história quase que podia ser sobre uma miúda que é levada à loucura, ou a alguma loucura, pelas coisas que a sua ama lhe conta e que faz passar como se fossem verdade. Pode também, se a pessoa quiser ler, nesse sentido, algum... Algum abuso da criança, na medida em que ela vê coisas que não devia ter visto. Ou até mesmo haver algum abuso sexual. No entanto, o facto de não ser tão desenvolvido... Não é desenvolvido nem a parte... Nem esta parte. Nem a outra parte que poderia ser mais fantasiosa. E por isso mesmo eu fiquei sentindo um bocado meh em relação a este conto. Fiquei com pena porque foi o último conto deste livro. Tirando isso, é um bom conto, mas eu senti-me um bocado insatisfeita quando acabei de ler. E depois, um livro fantástico que a Olga me emprestou. O de Underwater Welder, do Jeff Lemire. Para já, esta edição, como dizia a Olga, só a edição merece 5 estrelas. É verdade, esta edição da Top Seller... A de Sob Seller, que estupidez. Esta edição da Top Shelf Productions é fenomenal. E esta história é linda. A sério. Esta graphic novel é sobre um soldador aquático. Portanto, a nossa personagem principal trabalha numa petrolífica. E o trabalho dele é ter a certeza que está tudo muito bem soldado debaixo d'água. Portanto, numa petrolífica aquática. Mais uma vez, a arte do Jeff Lemire é simplesmente fenomenal. E depois acaba por ser mais uma história familiar. É uma história sobre o pai da personagem principal e o facto de eles também estarem a tornar a ser pai. E mais detalhes, não vou entrar em detalhes. Porque... Senão é a história toda. Mas é absolutamente espetacular. E eu acho que há aqui uma... Há aqui um desenho que é recorrente. Portanto, relacionado com água. Que... Há água a pingar. Que aparecem várias vezes. E que vai fazendo a ligação da história. É quase como se estivessem a ver uma curta. Mas em desenhos. E depois... Eu não quero explicar o que é, mas quero mostrar. Ele tem aqui algumas cenas em que ele sai do... Portanto, do tradicional dos quadradinhos. Insere-lhe uma outra dimensão que é... Fenomenal. Mas antes disso, eu posso mostrar esta página que é uma das minhas páginas preferidas. Ou esta. Ui. Esta, deste lado. Não é nada mais. Ou esta. Podia ter saído de um filme terror. Por exemplo. Ui. Esta dupla página. É fenomenal. Isto é fenomenal. E esta. É absolutamente espetacular. Aliás, eu gosto imenso das histórias do Jeff Blumeyer. As histórias originais dele. Ainda não li nada que ele tenha escrito de super-heróis. Mas também não sei se vai ser bem a minha cena. A não ser, excepto, eu li o Black Hammer. Mas isso é diferente. Porque foi ele que criou os super-heróis. Outra coisa é trabalhar para a Marvel, a DC. Portanto, isso é diferente. E ele trabalha para essas empresas também. Portanto, Marvel não tenho a certeza. Mas DC. Acho que sim. DC Vertical, exatamente. É para eles que ele trabalha. E depois, por exemplo. Este. Do lado esquerdo. É completamente icónico. Porque isto são três personagens do Jeff Blumeyer. Esta personagem é do SS County. A do Maio é do Sweet Tooth. E esta é a personagem do Underwater Welder, quando ele era jovem. E só isto. É fenomenal. As três personagens são três personagens espetaculares do Jeff Blumeyer. Muito características de ele. Se tiverem a oportunidade, leiam. Vale a pena. O que é que eu continuo a ler? O The Truth About The Hair Covered Affair. Continuo parado. Irei pegar nele hoje à noite. Mas hoje à noite, segunda-feira, dia 30. Portanto, vocês já não vão ver mais sobre ele aqui no canal. Até o próximo Diário de Leitura. E pronto. De resto, não li mais nada. Quer dizer, terminei estes três livros. E este mês de julho li bastante. Vai ser outra vez um wrap-up cheio de livros. Mas vocês irão ver isso, provavelmente, num dos próximos vídeos. Por agora é tudo. Digam-me nos comentários o que é que andam a ler. Ou se já leram algum destes livros ou se ficaram curiosos com algum destes livros. E até ao próximo vídeo.